Jingle Bell, Jingle Bell Quem tava com saudade? Jingle, Jingle Bell, uh! Chegou a época mais linda do ano Jingle, Jingle Bell, uh! Isso aqui é culpa do Bob, porque era pra ter uma árvore de Natal aqui atrás Só que a gente ia comprar só na sexta, ó A gente tá gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, dia 17 Vocês estão assistindo domingo, e aí no próximo já vai ter árvore No próximo vai ter uma árvore de Natal, hein? Nossa, que alegria! Hashtag, eu amo o Natal, hashtag eu odeio o Natal Dá uma preguiça de montar árvore de Natal, cara Ah, você não precisa montar, meu sonho é Seu sonho, né? Meu sonho Sonho fácil, né? Como que a gente vai começar, amor? A gente vai começar pelos mais caros Por quê? Porque sim, né, amor? Porque é o que a gente achou, né? Basicamente, então a gente tem Lindt e Copenhagen hoje Sim, a gente comprou da Copenhagen, quanto foi? Cento e pouco, né? 120 reais? 114 Aqui, ó, gente, 114,90 reais o panetone da Copenhagen Vamos começar com os da Lindt Não, eu quero começar com esse aqui, ó Mais simples Galera Esse custa R$79,90 e vocês podem encontrar em mercados e mercearias Não precisa ser na loja da Lindt Sim, deixa eu falar um negócio Se você gosta de ir provando comidas, provando panetone Se inscreve no canal, se você é novo aqui Porque vai ter muito mais A gente já costuma experimentar aqui todos os panetones que existem É De todas as marcas Sim Inclusive, a gente fica até sem dinheiro, né? Sem vontade de comer É tanto dinheiro gasto, mas beleza Vale a pena, beleza? Então se inscreve aí E esse aqui é a novidade da Lindt Que é o chocolate duplo, né? O duplo chocolate que agora vende no mercado Sim, ó Ele tem o equilíbrio perfeito 37% cacau e 50% cacau Ah, não 37% cacau, gotas de chocolate 50% cacau, gotas de chocolate Ah, ele equilibrou Sacanagem, cara Tá escrito aí, caramba Eu acho que é uma oportunidade pra você que nunca comprou um panetone Lindt É Porque a gente sabe que ele tem um valor mais elevado Que a qualidade, assim, surreal Sim, é absurdo, cara E você quer, tipo, ah, quero, mas não quer pagar tanto Sim 79,90 Ó, e dá pau a pau o valor com os de mercado comuns, viu? Então Você pega uns ali que estão e não vale o preço, não Não O da Lindt vale 100% É muito delícia Inclusive, os mais caros de todos valem o da Lindt Sim, vamos lá Vamos abrir, então Ó, abre assim, galera Tcharam Olha É uma caixinha O grande saquinho de Natal, né? O saco de Natal Nossa, cara, eu lembro do Natal passado, inclusive Faz dois dias que foi Natal e a gente ia estar no Natal de novo Que louco, né? Vamos abrir aqui Quando eu era criança, o Natal demorava muito mais pra eu chegar Sim, era uma época super especial Agora é tipo, mano, já daqui a pouco é Natal Você vai pro mercado e começa a ver as enfeitas de Natal Você fala, como assim, já acabou o ano Aham, absurdo, né? Nossa, que cheiro Nossa, que cheiro Nossa, esse é bom demais Só pelo cheiro dá pra você ver que é a massa de qualidade, né, cara? Ele é leve Olha aqui Não é um panetone maçudo Não, super leve e macio, ó Vamos partir no meio Pra galera ver Pra gente ver como que vem o recheio Olha só, gente Como que tá vindo Nossa Ele é bem equilibrado mesmo Aquelas Ó, vem com gotas de chocolate E eu gosto quando não vem com muito chocolate Porque eu não gosto de panetone enjoativo, assim De chocolate Eu não gosto quando vem muito, realmente Parece que enjoa, né? Dependendo do chocolate Agora, aquele pedacinho Nossa, isso comer de manhã, né? É Vamos Nossa, que massa perfeita Nossa, muito macio É impressionantemente macio, galera Olha isso Ó, ó Se você for no mercado Vale muito a pena Comprar esse no mercado Não tem o que falar, gente Não tem erro É basicamente isso Só faltou uma uva passa A uva passa Deixar perfeito A Linty não coloca uma uva passa Porque ela não é palhaça, tá ligado? Não tá de sacanagem Ela sabe o que é bom Se não teria uva passa Nossa senhora Nota 11, cara Babei esse aqui Já não dá pra dar pra ninguém mais Baseado que a proposta desse é estar no mercado É ser competitivo com a galera do mercado Nem precisa, não tem competição Não tem competição Inigualável Incomparável Bingo Bells Agora, amor Eu quero trazer uma coisa que a gente não provou ainda Eu já tô comendo todo dia Gente, sério Olha isso Inclusive, galera Isso aqui tá à venda lá na Lindity Que é tipo um box especial de Natal Que é o ursinho deles Custa 159 reais 159 reais Só que vem recheado, galera Vem até a boca A gente comeu metade já Mano, esse é o melhor bombom do mundo É sacanagem E eu descobri isso muito depois, tá ligado? A gente recebeu da Lindy e Tia Caixa Aí eu vi um ursinho Eu falei, ah, deve vir um bolinho dentro Em forma de urso Mano, quando eu abrir Legal Mas é uma delícia esse bombom Vamos experimentar então, ó Não, não vou não Vamos experimentar Ah, você quer comer o bombom Pra que você vai experimentar o que você já comeu? Porque eu tô no meu momento aqui Mas a questão que fica é A latinha vai sobrar E eu amei Eu vou usar de decoração pro Natal Galera, você nunca comeu essa trufinha? Eu arrotei, desculpa É o climinha do Natal, né? Galera, você nunca comeu essa trufinha? Eu recomendo você passar numa loja Lindy E eles vão te oferecer pra você experimentar Eles dão uma de graça A gente comeu assim a primeira vez Aí você faz que nem o Batutinhas, tá ligado? Você passa uma vez, pega Aí depois você vai e põe um bigodinho, tá ligado? E passa de novo Nossa, é muito bom Fulgado Por que você foi comer chocolate? Nossa, o Bob é sem graça Ele enfia tudo na boca Eu como mordendo pra saborear Como se fosse o último bombonzinho Aí eu deixo derreter na boca E já engole Que nem um cachorro come Você tá comendo pra dar de carne pro cachorro Ele nem mastiga Ele só... Lá na Copenhague Um panetone de lajotinha Eu queria trazer o de pão de mel Sim, só que eu... Por que eu quis o de lajotinha? Hum... Porque lajotinha é um chocolate conhecido da Copenhague É famosinho, que nem o língua de gato Eu nunca o comi Você já comeu sim A gente comeu o ovo de pasto de lajotinha Ah, tá Inclusive você gostou pra caramba Porque realmente é o melhor chocolate da Copenhague Hum... E eu queria experimentar Como que eles vão fazer um panetone de lajotinha, tá ligado? Não, como que é o chocolate de lajota? É tipo... É meio bege, assim, sabe? Com biscoito Mas olha que lindo, gente Isso aqui é pra você dar de presente Colocar lá embaixo da árvore de Natal Sim, pô É sensacional pra você... Você vai passar o Natal na casa de alguém, tá ligado? Você leva já um presentão desse, pô Sim Deixa eu abrir esse Dá licença que quem abre sou eu Tchan, 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 tchan Olha, que legal, cara Que legal, cara Nossa, tem amendoim aqui em cima Nossa, que sacanagem Não, tira rapidão Deixa eu mostrar a caixa Meu, a mesma embalagem, cara Pra você guardar Galera Você envia o panetone e fecha de novo Não, e é perfeito pra você ficar comendo ele aqui Hum... Sabe o que? Você coloca um papel aqui Coloca... Tira ele da embalagem Coloca ele aqui E vai fechando assim, ó Eu, como vou querer uma casa enfeitada Eu vou guardar essa caixa Pra fingir que é presente debaixo da árvore Nossa... A gente poderia ter guardado Todas as embalagens de panetone da vida Que a gente experimentou, né? Ia ser muito legal Verdade Vamos guardar a partir de agora? Não Olha só Olha, que cheiro Nossa senhora Tem um cheiro meio licorado, né? Deixa eu ver essa casquinha de chocolates Galera, a casquinha que sai do lado Hum... Dá pra distinguir o chocolate da Lindy e do Copenhagen Ele tem um sabor bem diferente É bem diferente Nossa senhora Mas é gostoso também Mano, como que corta um negócio desse, tá ligado? Vamos partir no meio É denso, hein? É Deixa eu cortar do outro lado assim Olha Caiu um pedaço de chocolate no chão Olha, galera Que doido, mano Agora me fala Onde que tá o lajotinha? Aqui no meio, ó Esse é o chocolate com a lajotinha? Nossa, eu não lembrava dele, não Ai... Que cheirinho bom, hein? Panetone assim se simela todo, né? Você lembra que a gente similou todo no outro? Você tinha até dado uma ideia de como comer Era bites, né? Ah, sim Do bites, né? Não, eu tava justificando porque existiu bites Porque, meu Se simela demais Pra você comer o Natal, eu lembro Ó, gente Eu gostei bastante dessa coisa aqui de cima De amendoim Vou pegar um pedaço É meio avelã, não é? Ou é amendoim? Hum, hum Deixa eu ver É bem macio também, hein? Gostinho de canela especial Hum Que gosto confortável Uhum Que delícia Parece que eu virei criança Não sei explicar É um gosto muito confortável Isso é lajotinha, inclusive Essa canela, assim É um docinho Eu não sei nem do que que é Mas não é só a canela A canela Uhum É muito alem Parece o que? Um churros, assim Um fundo de churros Acho que é isso Na cabana, né? Nossa, eu comeria isso, gente Numa noite de Natal Assistindo o Príncipe de Natal Com neve artificial E beijando o Bob Comendo mingau Gente, que delícia de gosto Me trouxe um sentimento delícia Muito bom Nossa Amei, sério Ai, Copenhague Vou dar nota 10 Não, 10 Pô, quem gosta de lajotinha Vai gostar, cara É, nessas horas que você vê Que a comida, ela é muito além Do que é a comida A gastronomia Ela vai no sentimento, né, amor? Esse aqui foi Ele já falou um negócio Ele não é tão pesado também, ó Ele vem bastante encheado Deixa eu ver Tá vendo, ó Deixa eu ver Nossa senhora, eu achei Cara, você tá louco Tô falando de pesado De recheado Ah, tá Ó, mas deixa eu falar Não é tão pesado assim O recheio Porque ele não é enjoativo Tá ligado? Nossa Nossa Foi na medida, hein, cara Nota 11, assim Me trouxe um sentimento De vontade de chorar até Sim Nossa, não é muito bom A pessoa com vontade de ter pênis O marketing da companhia Que tá Tava bom até agora Agora você deu vontade de chorar Não, de bom Sabe, um sentimento bom Galera, próximo panetone Quer dizer, chocotone Que a gente trouxe Não é panetone mesmo, ó Da Lindt É esse aqui, ó Gotas de chocolate Creme de avelã É um panetone Meio amargo, né? Recheado com gianduia Gianduia coberto com chocolate ao leite Gianduia, pra quem não sabe Eu também não sabia É uma pasta base de chocolate 70% chocolate ao leite 30% cacau Olha Gostaram? Ó, outra caixa pra gente guardar E falar que é presente Ah, eu vou embalar de presente E aí que eu deixei embaixo da árvore O panetone? Não, não A caixa, né? E com o que dentro? Nada É só pra enfeitar Nossa senhora Tá, mãe Tem bem 1kg, galera E custa R$139,00 Esse aqui, tá? R$139,00 R$1,00 1kg de panetone Muito bom, né? Ele é baixinho, ó Ó É tipo uma colomba, né? Parece um grande bolo Olha isso, cara Ainda mais com esse granulado chique Que vem aqui, ó Granulado gourmet Esse aqui eu não vou partir no meio, não Vamos cortar É, pega um pedaço Nossa Pesado, hein? É Nossa senhora Gente, olha Olha isso Nossa, é muito Olha aqui no meio Totalmente recheado Vocês não vão conseguir ver, né? Espaulada Nossa senhora, é muito chocolate Hum Isso aqui é pra durar o ano inteiro Porque é uma mordida Uma mordida Mas não é muito forte, não Não Vai ser muito chocolate pra mim Achei bem equilibrado esse recheião Nossa, esse gostinho de creme de avelã Hum Nossa, o fundinho, sabe? Nutelinha, assim Caraca, é muito bom, cara Parece que vai ser enjoativo, né? Pela quantidade Mas esse chocolate não é muito forte Você não percebeu isso também? Sim Galera, eu acho que vale muito a pena comprar esse aqui Eu achei bem gostoso Não é Ele é bem recheado, mas não é enjoativo Ele tem um preço elevado Mas eu acho que vale a pena pelo Tamanho Um quilo E é porque é lindite, né? Lindite E o chocolate lindite é lindite, né? Nossa, a gente pode usar isso como uma expressão Esse chocolate é tão lindite É Gostou? Aham Gostou? Sabe o que eu vou gostar? Do seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal Que domingo tem mais Gabob Panetone Gingale 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 Gingale